Vem dançar Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outonos caindo cego no solo da minha mão Gemerão entre cabeças, apontado o esporão Afolhado no mitoque, o medo da solidão Veneno meu companheiro, desota no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança é toda vermelha O olho cego pagueia procurando foro Viu! 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 Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens esperam o inverno, outros verão Outonos caindo cego no solo da minha mão Gemerão entre cabeças, apontado o esporão Afolhado no mitoque, o medo da solidão Veneno meu companheiro, desota no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança é toda vermelha O olho cego pagueia procurando foro É quando o vento sacode a cabeleira A trança é toda vermelha O olho cego pagueia procurando foro Simbora! Chimbi de banda pra vocês! Uh! Oh! Oh 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 ou Oh 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 I structure as sămçut bien Kilo pagueia Vice Rádio pledge-angçięcy Amém.